O que é que vai funcionar por assim ali, né? Olha lá, olha lá, viu? Olha lá. Passou, olha. Eu tenho que encostar na linha, acende as duas. De cima e de baixo. Pra começar, o cara de lá também tem cara. De cima e de baixo. Chegou perto. Na hora que liga as quatro, vai de cima e vai... E vai. Olha, chegou perto. Na hora que acende as duas, ele tá exatamente em cima da linha. Olha, tô chegando perto. Tô começando a filmar na hora também. Tô chegando aqui! Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá!